e eu fala galera Microsoft na área mano trazendo para vocês um vídeo muito da hora mano copa arrancadão da discórdia é hoje pai que vai sair tiro porrada e bomba aqui dentro já deixa seu joinha te inscreve no canal assina o sininho não como é que é é isso mesmo ativa o sininho ativa o sininho tá e compartilha para um amigo seu fala assim ó mas que é doido ele perturbadinho na cabeça solta os miúdos vamos tentar bater 800 mil aí beleza o marcador da discórdia funciona no seguinte tem dois tipos um que ele escolhe o carro do amiguinho né fica bem discordeado e tem o copo arrancadão da discórdia de peça a pessoa ganha o carro e o amiguinho de baixo é fala que peça que tira então mano onde hoje é da peça tá bom é o clima o camarada a gente finesse como é que você tá o amor passa a hoje eu caí viu você caiu mas passa bem né graças a deus aí então é muito importante né você mano acaba de levar um poste Nossa Senhora ele pegou o carro mais bugado do jogo viado você acaba de levar o ralho raid é ralho raid biel Oi vamos na discórdia que peça que sendo que ele não pode turnar ele não pode é a mãe porque você não mexeu no motor mano ele motor desse carro é do caralho viado ele troca o motor aí deu mole deu molas eu não deixava trocar motor eu não deixava eu não não deixava mais fazer o que né o biel né aí tá vendo aí a luta das ideias mal de biel mal de biel deu mal de biel agora o biel você podia ter ido mais longe deu mole é e aí tá vendo você deixou o cara fazer swap viado tá na bosta aí ó pode não ser dezoito spider por o biel é o clai o que 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 eu te amo né o clai o pneu não pode né então o pneu pode pode mais um mais um doidão porque o pneu do bicho é de corrida mas fazer o que é o velho oi scan o pior que o outro né scan eu acho que foi eu acho que tá na amizade ali os dois que eu não tenho cabimento combinado 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 esses dois aí ele tá combinado tá ligado combinado pulga esponja vamos lá vamos lá dá que esponja meu camarada oi você tá se sentindo com sorte hoje não não certeza não absoluta então beleza ó ânimo é tudo nossa é não tá mesmo você não tá mesmo com sorte fora de bronco mudar que vai vai falar né 2021 tá bom vale tudo vale tudo vale tudo vale tudo só que nós temos uma brincadeirinha para você ai meu deus aqui que que você tira do carro dele eu tiro a troca de motão não pode fazer swap dá um é verdade que esponja é o que vou aqui como é que você tá meu camarada você tá bem tô bem mano que você vai de ronda prelude se o s e dark o que que ele não pode tunar tem que ir com o pneu de arrancada tem que o que pneu de arrancada mas é copa arrancadão então vai com pneu de neve pneu de neve pneu de neve chumbo trocado não dói você viu né vamos lá então detonador meu camarada salve mano como é que você tá meu parceiro maré a gente finexe tô bem hoje não explodiu né hoje você me explodiu mas vai explodir daqui a pouco o amiguinho vai tirar uma peça do seu carro rapaz você vai de Nissan GTR R35 é o 2017 pô é 35 black e não black e dizia 2012 é 17 é 17 tá beleza rianzinho menino do mal ou não é o scan é o scan né scan menino do mal oba tocador de berimbau os cabelos agarrados no meu não vou falar mais não quem que você tira do gtr do menino rapaz acho que eu tiro aquele pneuzinho tá ligado aquele pneu aquele pneu de arrancada né é show de bola bagulho tá doido hoje maré vai de gtr sem pneu vai só o aro tá ligado é vamos lá só que você sabe que um dia um dia é da caça o outro é do caçador né então vamos lá scan você acaba de ganhar uma ferrari 360 challenge stradale 2003 nossa detonador que que você tira transmissão ui doeu mas doeu no rim agora o cara vai limitar não vai entender nada vai ficar com você vai nossa mano oi gente oi senhora soft faz favor para mim não por muito tempo pera aí pera aí senhora soft faz um favor para mim borra o bagulho desse carro aí tá fazendo favor que o YouTube não gosta disso aí né fazer o que mano eu não entendo como é que o forza deixa esse aqui é o seu jogo mano esse aqui é o jogo de classificação livre para você ver tá vendo difícil demais tem sites pornográficos não sai do na lateral do carro velho é um bagulho é difícil velho sites adultos mano é um bagulho eu não conheço não olha Zé Paulinho você vai de Toyota Supra 2020 tá Biel eu que que você tira do carro do amigo eu sou teu amiguinho Biel você não vai poder tornar o motor então você pode fazer o swap Zé Paulinho você vai poder só tunar não mas a tunagem é muito em geral você vai ter que colocar você vai a tunagem tem muitas peças lá dentro na categoria você vai ter que tirar uma só Biel então tá bom então você vai com pneu de neve também pneu de neve então na moral Biel vai pneu de neve aí beleza vamos lá só que é um dia da caça outro caçador não é isso ah não o Biel já mexeu né já o Biel não a o Biel agora vamos lá Biel Oi tá preparado você vai de Lula Lula Nossa Zé Paulinho foi você sabe que o pneu original desse carro é um cocô né assim só só dando uma dica que esse cara tem de careca ele tem de maléfico pelo amor de Deus é um arrancadão né é um arrancadão né o Lula é um carro antigo né é 1969 e aí me desculpa você não vai tornar nada do câmbio tá nossa nada do câmbio mas não mano mas o câmbio tem três coisas lá não tem não Zé ou é obrigado Zé só para tirar uma peça nada do câmbio ele não vai poder detonar nada no câmbio nada lá o câmbio é original de fábrica é se ferrou viu Biel vai com Deus não pode Ah por que não pode vale vale tudo ele só falou do câmbio mas o câmbio mano não muda não tração você falou então é você vai botar 4 por 4 não o câmbio vai ficar intacto viu Biel você acaba de um áudio esporte 4 1983 Microsoft porque que você tira do carro do monthly o marco nós é teu amigo não vai botar tudo não pode botar tubo tem que original vira tá bom tem que esperar vai aspiradinho é exatamente pode fazer o que você quiser mas vai aspiradinho tá bom tá tá bom sem turbo sem nada sem superchard aí você fala um dia da caça do caçador Microsoft mas isso não tocar o motor e for carro turbo não pode você não pode você tem que ir com carro aspirado se você trocar o motor você tem que colocar um contor com aspirado eu vou de Chevrolet Camaro Supersport Coupé 1969 o que que você tira não vai tocar o motor não vai tocar o motor você é ruim eu achei que eu gostava achei que você gostava de mim viado ah mas eu só tirei só o seu turbo viado ou magoou velho vamos lá vamos lá vamos tornar os carros aqui né mano e vamos ver o que nós estamos aqui é analisando aqui os defeitos e e as zoeiras né a gente tá zoando aqui o Zé Paulinho que o Zé Paulinho deu para o cara aqui a potência máxima dele que é que os pneus era vacaiava com o carro né do Biel Biel é e aqui o Klai que deu um tiro na cara tá ligado Biel não é o Klai não o Biel né Biel que deu um tiro na cara porque deixou um ralho raid toda equipada aqui tá ligado para nós mas tá vamos ver né Ford Bronco estamos ferrados Ford Bronco versus Lola valendo uma vaga na cena final 1 2 3 Copa arrancadão da discord você só vem aqui no canal Microsoft o canal de entretenimento automobilístico e xa Lola limitou já a Lola limitou pai vem Ford Bronco pega pega Ford Bronco até que deu bom até que deu bom aí tá vendo é não Zé Paulinho jogou o que sabe é nóis Zé Paulinho parabéns meu querido Zé Paulinho deu certo deu certo limitou a quanto limitou a quanto eu limitei a 185 nossa véi foi pai foi bom foi bom foi bom não foi na água foi na cara dele Zé Paulinho essa aí foi na cara dele e o Klai versus Biel olha lá agora o Biel tomou na cara o Biel tomou na cara não ou não né apesar que o Biel tá com o nosso dezoito também os dois tá com o mesmo motor ali viado eu tô com o pneu original é eu acho que você tomou na cara vamos lá 1 2 3 valendo a semifinal eita mano lá 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 vem um vai levanta a frente tá lembra tá sem nada ele tá com full completo porque o Biel falou assim tira o slick sendo que nós estamos fazendo um copo arrancadão então né tipo assim ele deu um tiro no olho tá legal vamos lá o que que o Gui tirou o que que é o quem que tirou do Gui o que que vocês tiraram do Gui gente pelo amor de Deus me fala foi pneu de neve que eu falei para ele a ótimo não foi um tiro completo né Gui é Gui eu já tinha tirado meu motor eu tô com um motor original de 700 cavalos que pega quase 400 obrigado conta aí nossa senhora caramba velho é não foi bom não viu dar que você fez sei que a mão não eu tô com o motor original de camaro manco pô a camara né que eu cheguei a 280 é filho fui de beijo tá fui de beijo já Elvis aí para aí para aí para aí para aí para aí para aí o dar que dá a boca me arrasta Muntley detonador maré versus o explosão atômica é que que o GTR tem que que o GTR tá faltando o pneu eita e o Muntley motor é o maré dá para ganhar maré tá sem motor maré é vamos lá um dois três valendo vaga na semifinal nossa é mas sem pneu sente os dramas né pai é não tem o que fazer a lá mais o GT com vindo hoje até com vindo não tá vindo tá que vindo tá vindo tá vindo tá vindo passou 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 Welcome O branco é mais final, né, irmão? GTR wins, Muttley. Eu fiz certo, então. Se estivesse turbina, eu sei. Ó, até agora o Dark Sponge errou, né? Deu em mim um tiro da cara. O Dark. Beleza. Vamos lá, detonador scan, Zé Paulinho. Eita, briga de três, é isso? Ah, não. É o scan, Zé Paulinho, só. Vamos lá, então. O que que tá faltando no seu scan? É transmissão. O que que tá faltando no seu, Zé Paulinho? Pneu. Pneu, é, rapaz. Agora eu quero ver. Faltando a última vaga pra semifinal. Um, dois, três. Copa arrancadona do Discord. Vocês vão ver aqui no canal Microsoft. O canal de entretenimento automobilizante lá vem o scan, mano. Com o seu carro arrancadex. Arrancou com pneu, sem pneu. Não, ele tá com o que mesmo? É só transmissão. É câmbio. É. Passou. Passou, Zé Paulinho, mano. Os câmbio tá dando certo, hein, véi. Aí, pô, pelo amor de Deus. Os câmbio tá dando certo, véi. Quem tira os câmbio aí tava caindo o rolê da galera, hein. Os câmbio tá dando certo, rapaziada. Aí sim, mano. Vamos lá, então, pra primeira semifinal valendo a vaga na final. O Harley Rage versus quem? Alguém se habilita? Alguém se habilita? É o Segui. Não, é o Gui. Não. É o Gui. Não. É o Gui? É o Dark Spongia, pô. Sou eu, pô. É, Dark. Agora a coisa ficou séria. É, eu tirou o teto pra ficar mais leve. É até apelação, mano. Isso aqui é um... Mano, isso aqui é uma surra de pau mole isso aqui, véi. Mas vamos lá. Um. Dois. Três. Ai, já é o coração. Nossa, mano. Nossa, mano. Mano, vocês têm noção, mano, que esse Harley Rage... Vocês têm noção que esse Harley Rage tá pesado no talo da goiaba? Ô Dark, fica bem, eu tô ganhando um Lola. Você ganhou de um Lola, Dark, é mesmo, Dark. Você ganhou de um Lola, graças ao Zé Paulinho. É isso aí. Zé, eu fio bem, Zé. E ainda me criticaram aí. Não, critiquei, pô. Mas se você tirasse o pneu, eu acho que seria melhor. Eu não sei. Mas o câmbio deu certo, o câmbio deu certo, o câmbio deu certo. Ô, cara, sem brincadeira, o Zé deu uma sorte que eu não podia mexer no ajuste fino do carro. Ó, agora temos aqui dois pneus. Um pneu de neve e o outro pneu de corrida, né? É, de semi-sleak, né? É, vamos lá. Um, dois... Ué, o que o Zé Paulinho tá... Não, peraí, calma. Volta, volta. Eu não vi. Tinha o Zé Paulinho também no rolê, né? Ô, cadê? Não ficou ninguém lá atrás, não, pra tampar os botes, pô? Um, 50 anos de curso, mano. Se procurado ainda fazer as rameladas, né? Vamos lá. Posso contar? Um, dois, três. Lá vai, filho. E agora? GTR assumiu a ponta. GTR assumiu a ponta. E tem um emocionado no meio. E o Supra foi embora, filho. E o dois, já tá Zé, passou o Serol no V6 do GT, que o Gui ficou pra trás. É, mano. Vamos, então, para a grande final. A finalística. A top de linha. A matadora de aluguel. Vamos lá. Eu já sei que é a matadora de aluguel. A matadora de aluguel. Preparados? Era aí, eu não cheguei ainda, não. Ô, meu Deus do céu. 50 anos de curso, essa demora. Tô brincando. Tô brincando. Muito ruim de trampo. Hashtag Zé Paulinho ruim de trampo. Patrocínio LFS Pro. Seu servidor de LFS. Melhor servidor de LFS. Vai lá. Link na descrição. Vambora. Zé Paulinho vezes eu cair. Valendo a vaga do campeonato. Valendo o campeonato. Valendo o taça. Um, dois, três. Lá vai Zé Paulinho contra eu cair. Eu cair. Se contra Zé Paulinho. Eu cair. 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 7x0. Eu cair. É o grande campeão do Copa Arrancadão da Discordia do mês de setembro. Ah, lasqueira. Eu cair. Jogou o que sabe. É o Biel. Graças ao Biel. Patrocínio Biel X. É. Mano, deixa o like aí. Valeu. É nóis.